Para a preservação da saúde e cuidados necessários nesse período de pandemia do novo coronavírus, muitos trabalhadores passaram a exercer suas atividades de forma remota no sistema de home office. Assim, foi preciso preparar um local de trabalho em casa, para dar continuidade ao fluxo de demandas profissionais. Mas é importante ficar atento ao uso de equipamentos durante esta fase. Confira agora alguns cuidados que você deve ter. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os cuidados que devemos ter com os equipamentos elétricos usados para as atividades profissionais, os chamados home office. Primeiramente, devemos ter atenção na voltagem. Se não estiver na voltagem correta, poderão aquecer e nem funcionar. É recomendado o uso de filtros de linha, porque contém um fusivo de proteção. Deve-se evitar o uso de Benjamin, os populares T, que causam aquecimento e curto-circuito. Se tiver que intervir na iluminação, deve-se desligar o disjuntor e não tocar na superfície metálica, tanto do bocal quanto da lâmpada. Evitar o uso do celular enquanto estiver carregando. E não utilizar carregadores que não sejam original, pois carregadores piratas poderão aquecer mais que o normal e causar acidentes. Evitar também o consumo de líquidos, como sucos e refrigerantes, próximo a esses equipamentos, que podem danificar. Ao final do expediente, deve-se desligar todos os equipamentos elétricos que estão tomados. São cuidados simples como esses que vão lhe trazer segurança e economia de energia no trabalho home office. Então, vamos ao final do expediente, deve-se desligar todos os equipamentos elétricos que estão tomados.